E morreu no dia 25 de abril a atriz e bailarina brasileira Susana Fueyne. Na TV ela teve papéis importantes em novelas como Irmãos Coragem, de 1970, onde ela interpretou a personagem Iracema, e Yolanda, na novela A Favorita, de 2008. Ela teve também diversos papéis no cinema e no teatro. Susana faleceu aos 89 anos em decorrência de complicações do mal de Parkinson.